Música E louvado não recuses, sempre excede o teu louvor. Música Cuja igreja te convida ao mal vivo que na vida vem com pena celebrar. Este pão de um mundo cria, por Jesus na santa ceia, foi em quem Deus te escolheu. Música 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 Louvo, rei e nova mesa, nova Páscoa e realeza, foi-se a Páscoa do judeus. Música 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 Música